Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, pra quem não me conhece, meu nome é David, do canal PlaySaudi. O vídeo de hoje, galera, é um vídeo diferente aí, que vocês estão acostumados a ver. Hoje vai ser um vídeo de unboxing, abrindo pacote. O que tem aqui, galera? Aqui tem uma peça pro meu carro, pro Golf. É uma peça que eu tô ensaiando pra comprar desde quando eu peguei o carro. Já faz um ano e dois meses que eu tô com o carro, e ele já veio com esse problema. Então eu tô ensaiando pra comprar isso aqui já faz tempo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, depois eu falo o problema que é. Pra vocês não descobrir o que é antes, beleza? Mas antes, quero pedir pra você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aquele like. E fique ligado aí, galera. Galera, isso aqui, ó, eu dei uma enrolada aí pra comprar. Eu cheguei a postar vários vídeos aí do problema do meu carro aí. Porque eu achei que eu ia ganhar de presente de alguém aí, mas ninguém me deu de presente, né? Então eu tive que comprar, não teve dinheiro. Eu comprei pelo Mercado Livre, paguei R$209. Na verdade eu dei uma segurada aí pra comprar, demorei um pouco pra comprar. É mais por causa da falta do dinheiro mesmo. Eu não tava esperando ninguém me dar de presente não, galera. Tô brincando. Então depois de um ano e dois meses, eu consegui comprar a peça que tava precisando pro meu carro. Porque o brasileiro é assim, né? Enquanto tu der pra ir empurrando com a barriga, ele vai empurrando. Na hora que não tem mais jeito, ele acaba abrindo as pernas, tá? Mas no meu caso ainda dá pra empurrar a mão um pouquinho. É que esse mês aqui deu uma louca aí por causa das greves do caminhoneiro, né? Não sei se deu uma louca na minha cabeça. Falei, ah, vou comprar. Ainda parcelei três vezes no cartão ainda. Tava sem juros, melhor do que pagar a vista, né? Aí comprei três vezes no cartão. Pelo Mercado Livre, tá? Eu vou abrir aqui agora pra vocês verem o que que tem dentro desse pacote aqui. Nossa! Plástico tem bastante aqui. Será que veio mesmo o que eu pedi ou só veio plástico? Bom, a caixa desse aqui. Ai, veio bem embalado aqui. O negócio é pra não quebrar mesmo. Pra quem não sabe, isso aqui é uma fechadura do Golf. É uma peça consideravelmente cara. Encontrei vários preços no Mercado Livre. Essa aqui foi a mais barata que eu consegui encontrar. Essa aqui foi por R$ 209. Eu paguei R$ 209 já com frete, né? Com frete incluso. Frete grátis. É como eu compro bastante coisa no Mercado Livre, então a partir de R$ 100 aí eu tenho frete grátis. Então eu paguei R$ 209, frete grátis. Pode ser que você encontre aí R$ 209 também, mas pode ser que seu frete não seja grátis, porque eu tenho pontuação, então eu consigo, em cima de R$ 100 gasto, eu tenho direito a frete grátis. Então por que é uma peça cara, galera? É uma peça que ela vem tudo embutido nela. É como se fosse uma fechadura elétrica, né? É uma fechadura elétrica. Ela já vem com o motor de trava, motor de trava já acoplado nela. Interruptor de porta, que vai aqui, ó. Já vem acoplado também. Não precisa ter aquele interruptor no cantinho da porta lá. A própria fechadura já faz esse serviço. A minha porta, galera, estava acontecendo o seguinte. Ela estava... Toda vez que eu ia descer do carro, eu tinha que segurar na coluna aqui, ó, do meu lado aqui, onde fica o cinto de segurança. Eu tinha que segurar na porta, pro lado de fora, e dar uma forçadinha na porta. Ela fazia tech, ela dava um estralinho, pra eu poder abrir a porta, senão ela não abria a porta. Toda vez que baixava a trava, tipo assim, eu comecei a andar com o carro, a porta trava, né? As travas baixam. Quando eu vou descer, eu aperto o botão ali pra destravar as portas, as portas destrava, ou se eu desligar o carro ali, tirar a chave, as portas destrava. Só que ela não abre a porta do meu lado, a porta do motorista. Aí eu tinha que puxar a porta, pra ela dar um tech, aí eu consegui abrir. Quando eu ia entrar no carro, a mesma coisa. Pra mim entrar no carro, eu tinha que dar uma empurradinha na coluna, assim, na porta, assim. Ela dava um estralinho, a porta abria. Se eu não fizesse isso, a porta não abria. Depois de que você abria a primeira vez, aí se você podia fechar e abrir, ela abria normal. Ela só fazia, só travava quando o pino baixava, aí se eu destravasse de novo, eu ia ter que fazer isso aí pra entrar no carro. Ela não abria. Então eu tô com esse problema, já desmontei várias vezes a fechadura, tentei arrumar, tentei ajeitar, não consegui. Ele tava com esse problema na fechadura traseira também, a traseira eu encontrei aqui mesmo na minha cidade, encontrei por um preço legal aí usada. Eu comprei ela usada mesmo, paguei baratinho, o cara fez pra mim 35 reais a fechadura, aí coloquei atrás e resolveu o problema. Aí ficou a dianteira, a dianteira eu não consegui encontrar, só achei no Mercado Livre mesmo. A mais barata foi essa aqui de 209, o preço é variado aí entre 270 e 300 reais, tá? Então a que eu achei foi essa aqui mais barata, eu peguei e comprei. Agora eu não posso deixar de fazer o vídeo mostrando pra vocês como trocar, né? Vou fazer o vídeo aí pra vocês, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu vou fazer o vídeo aí mostrando pra vocês como trocar a fechadura do Golf. Acredito que vai ajudar muita gente aí fazer um vídeo bem detalhado, porque é um saco pra trocar isso aqui, galera. Como eu já desmontei 500 vezes a do meu carro, então eu já sei de cabeça o que tem que fazer. Então eu vou mostrar pra vocês, fazer um vídeo aí pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like. Forte abraço!